Música É bom, seria bom Isso não atrapalha aqui o flash É, eu vou trazer o maquiador É, eu vou trazer o maquiador Música 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 Amém. 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 E a gente vai dra-bando perder. A parte dele, ele tava. Aquela . É isso. Ou seja, é tão baixo. 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 É alto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . .